A Polícia Civil finalizou as investigações de um homicídio que aconteceu em junho deste ano no bairro Retiro, em Juiz de Fora. O delegado de polícia afirma que a vítima foi morta de forma equivocada. O motivo seria vingança, mas de acordo com o delegado, esse rapaz que foi morto foi apontado erroneamente como participante de uma ocorrência anterior. Vamos ver. O assassinato foi registrado em junho deste ano. O rapaz, de 22 anos, foi morto com seis tiros por ter sido apontado como coautor de uma ocorrência do passado. Mas as investigações apontaram que a vítima não tinha ligação com o crime. Primeiro por causa da questão de tráfico de drogas na região, onde o mandante de hoje tinha sido alvo de uma tentativa e o pai dele veio a falecer à época no mesmo crime e ele tentava. Que teria monitorado as vítimas à época para facilitar a ação dos executores à época. De forma equivocada, já vista que ele não participou, ele foi colocado ali justamente como o boi de piranha, foi colocado ali como um indivíduo que não deveria ter sido colocado. E essas represálias, essa rivalidade e essa vingança privada que existe dentro desse meio levou a essa morte do Marlon. Segundo as investigações, a vítima já tinha sofrido uma tentativa de homicídio em novembro do ano passado. A delegacia especializada afirma que não teve acesso a essa informação, tendo em vista a natureza registrada no boletim de ocorrência feito pela polícia militar. Marlon já teve contra ele no dia 2 de novembro de 2020 uma tentativa de homicídio, de um menor contra ele, amando dois mandantes dessa época, mas que infelizmente a delegacia de homicídios não apurou esse crime, haja vista que houve um registro equivocado como um mero disparo de arma de fogo, e não como tentativa de homicídio, um homicídio tentado. Haja vista que as ocorrências de disparo não chegam ao conhecimento da delegacia de homicídios, só tentado de consumado, e aí quando a gente foi fazer o levantamento na investigação, nós vimos que havia uma ocorrência colocada como mero disparo e não como homicídio tentado. O que poderia realmente, já estava demonstrado e anunciado a morte desse jovem. Os três investigados foram presos preventivamente em agosto deste ano. Eles foram indiciados pela Polícia Civil por homicídio duplamente qualificado e associação criminosa qualificada, por envolverem adolescentes na prática do assassinato. A delegacia de homicídios, através da equipe de seus investigadores, conseguiu apurar em menos de 30 dias, mandante desse crime, dois executores maiores e dois menores, uma mulina e um rapaz, aonde, ao mando, por parte de um, os outros dois maiores, um foi responsável de vigiar com o auxílio de uma menor, monitorar a vítima no dia da execução, em dias anteriores, o outro menor, responsável por retirar o aparelho celular da vítima do local do crime, não com o objetivo de furtar, mas com o objetivo de ocultar provas, foi destruído esse celular, e o outro responsável por retirar os autores do local. Dois autores foram presos 11 de agosto e um no dia 14 de agosto. Os três maiores presos, respondendo por homicídio duplamente qualificado, mais associação criminosa qualificada, por envolvimento de menores na dinâmica criminosa, e os dois menores, nós encaminhamos cópia desse expediente à vaga da infância para adoção das medidas necessárias. Três presos e dois adolescentes apreendidos, indicados como os responsáveis participantes nesse homicídio que ocorreu em junho deste ano, no bairro Retiro, aqui em Juiz de Fora. Sobre o questionamento da Polícia Civil em relação à forma como a ocorrência foi registrada, que teria sido registrada como disparo de arma de fogo, e não como homicídio tentado, que o delegado destacou aí nessa matéria, Nós fizemos este questionamento à Polícia Militar, mas a PM informou que não conseguiria nos responder a tempo sobre essa questão. Só reforço que esse questionamento foi feito ontem pela manhã, assim que nós terminamos de produzir essa reportagem.